Olá pessoas, está tudo bem desse lado do ecrã? Hoje vou mostrar-vos como fiz este mini portátil para as minhas bonecas. Este foi o primeiro que fiz, já fiz há algum tempo, mas ele nem abre nem fecha. Foi apenas para tirar fotos que o fiz. Este vídeo foi uma menina do Instagram que me pediu para fazer. Ela tem o nome de Eu Sofie e um beijinho para ela. Comecei por cortar oito retângulos com 4,5 cm por 3 cm e fiz isto num cartão comum. Pode ser até mesmo aqueles cartões das embalagens de cereais. Com cola stick, colei 4, umas nas outras. E ficou assim como se fosse uma plaquinha mais grossa. Agora fiz igual nas outras 4, mas aproveitei um bocadinho de cartão que já era branco, porque eu quero que o fundo do portátil seja branco, mas se vocês não tiverem, podem colar um papel branco ou de outra cor. E quero que a tampa seja desta cor, por isso é o que vou colar aqui. Mas já sabem que isto é opcional, vocês podem fazer de qualquer cor, com qualquer material que tenham aí. Para o teclado usei um recorte de um folheto que já tinha aqui em casa. E aí O procedimento é igual, é só colar e para ficar mais realista, decidi colocar também uns ícones. Porque se não, ia aparecer um quadro. Então cortei. Para ficar a parecer que estamos a entrar no menu. E foi só colar. E foi só colar. Para ficar ainda mais fofo, colei também aqueles 4 ícones ao lado. E vai ficar assim. Para ficar bem certinho, eu vou limar assim à volta. Mas isto é opcional. Depois disso pronto, eu fui buscar fita cola e vou pintar as beiradinhas a toda a volta. Eu vou usar estes verniz das unhas que já não uso para mais nada, a não ser para artesanato. Porque eu quero que o meu portátil seja branquinho. Então é só pintar a toda a volta no ecrã e no teclado. Para abrir e fechar, eu fiquei com o canudinho de um cotonete. Porque achei que era muito mais delicado. E cortei 4 pecinhas de 1 cm. Mas vocês não façam isso. Cortem apenas 2 de 1 cm. E uma de 2 cm. Vocês já vão ver porquê. Precisamos também de um arame um bocadinho maior do que as 4 peças juntas. No vosso caso, as 3 peças juntas. E dobramos assim a pontinha. Agora é só começar a meter as pecinhas. E esta, vamos encaixá-la bem para ficar ali à pressão. Vamos pôr as outras também. E por último, fazemos a mesma coisa. Com a ajuda do alicate, dobramos a pontinha e vamos pôr dentro do buraquinho do canudo. Mas é melhor pedirem ajuda a um adulto, caso sejam crianças. Porque podem-se magoar. E mesmo que sejam adultos, é preciso ter muita paciência. Eu decidi limar também aqui estas pontinhas para ficar bem certinho. Agora, encapei as duas peças com fita cola larga. Podem também encapar com um papel autocolante transparente. E fiz assim. Primeiro uma parte, depois a outra. Com muito cuidado para não ficar com bolhas. E só no fim, é que cortei as laterais. Agora tem mesmo que ser com cola quente ou então com cola de silicone fria. Pude um bocadinho de cola nas pontinhas. Com muito cuidado, colei os canudinhos. Não se esqueçam que tem que ser só as duas pontinhas. E agora, vou colar os dois canudinhos de dentro. Mas vocês só fizeram um, não é? Com dois centímetros. E assim, o nosso portátil já vai abrir e fechar. e vai ser muito mais realista. Olhem só que fofo. Eu amei. E vocês? Deixem a vossa opinião aí nos comentários. Ficou só aquele cantinho estragado porque não tive assim muito cuidado a tirar a fita cola. Mas vocês aí em casa tenham cuidado. Não deixem de pôr o dedo no like porque isso ajudou muito a divulgar o canal. Fiquem bem desse lado. Beijos! e papá, e pôr e pôr e pôr e pôr Tchau.